que muitos dos paraguaios acabaram se filiando ao Partido Colorado. Essa estrutura se mantém até hoje, uma vez que o Partido Colorado tem mais de um milhão de filiados. Olha esse número que é assustador. O Paraguai tem a população de seis milhões de pessoas, o eleitorado em torno de três milhões. Um milhão deles é filiado ao Partido Colorado. Um fator importante é que o Paraguai, mesmo antes de Stroessner, já convivia com uma herança política autoritária. A Constituição, de 1940, continha normas que permitiam ao presidente governar sem obstáculos, dando carta branca para o executivo ditar decretos com força de lei. Eliminava a interpelação a ministérios e ainda facultava ao presidente dissolver o parlamento, além de poder decretar estado de sítio, bastando informar o Congresso. Então, aí se vê todo um aparato institucional autoritário que precedia a Stroessner. Stroessner já herdou esse aparato institucional autoritário. A diferença é que Stroessner conseguiu, através daquela tríade Estado, Partido e Exército, ele conseguiu manter-se no poder por um período longevo. A chegada dos brasiguários, aí vem um capítulo à parte. Stroessner tinha um plano de desenvolvimento. Ele queria povoar a região leste do país. E, com isso, ele permitiu a entrada dos brasileiros na década de 60. Em 63, ele suspendeu a lei que impedia a compra de terras na área de fronteira. Isso, com certeza, foi um fator decisivo para a ida de agricultores brasileiros para o Paraguai, uma vez que as terras no Paraguai custavam custar dez vezes menos do valor que custava no Brasil. Nesse período da década de 60, começou-se a discutir os acordos referentes ao Tratado de Itaipu. Então, a relação próxima que o Stroessner tinha com os ditadores do Brasil na década de 60 foi o fator que favoreceu esse tipo de resolução. Então, além disso, quando os brasileiros chegavam no Paraguai, ainda existia todo um aparato montado para recebê-los. Foi criado um banco de fomento que emprestava valores com juros reduzidos para auxiliá-los nas suas jornadas. Aqui eu tenho um mapa que ilustra a rota dos brasiluais. Começou-se do Rio Grande do Sul, depois dos estados de Santa Catarina, Paraná, e num segundo momento, na década de 70 e 80, veio um terceiro movimento que origina-se dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Isso aqui já foi dito. Aqui nesse quadro, esse quadro aqui é bastante interessante, porque ele ilustra o seguinte. A consolidação da ditadura Stroessner e do autoritarismo, ela tem uma relação direta com o crescimento econômico que o Paraguai obteve, sobretudo pela relação que tinha com o Brasil. A construção de Itaipu impactou decisivamente no crescimento do Paraguai nesse período, na década de 70, no início da década de 70. E depois, quando aqueles agricultores brasileiros se estabilizaram e começaram a plantar e dar algum resultado, também teve um impacto. Isso se vê na década de 70, 74 a 81, quando o Paraguai teve um crescimento de 9%. Então, com a crise econômica, com a queda da economia, e com também um fator decisivo, o fim da Guerra Fria, um período bastante profícuo para o reestabelecimento da democracia, surgimento de movimentos sociais, começou a se pensar na transição. A transição política no Paraguai, ela ocorreu através da antiga estrutura de poder, através das próprias contradições que ocorreram dentro dela, aquela estrutura que eu já havia falado, formada pelo exército, caudilho e partido colorado. Então, em 1989, Stroessner deixou o poder ao final de 35 anos à frente do Paraguai. Três meses após sua queda, anunciou-se a liberalização política e a convocação para eleições gerais. No novo cenário... Um momento. No novo cenário, os partidos e movimentos sociais, até então proibidos, foram regularizados, bem como a imprensa e outros setores da sociedade foram beneficiados com a transição. Contudo, esse movimento foi encabeçado pelas velhas elites autoritárias. Então, aqui, cortou-se a cabeça e manteve seu corpo. Mesmo com a democratização do Paraguai, o Partido Colorado, através do seu grande número de filiados e do seu domínio sobre os setores burocráticos do Estado, conseguiu permanecer no poder, elegendo Juan Carlos Valmocin. Na primeira eleição democrática da história, em 1993, 40% dos votos. A continuidade da hegemonia colorada se expressa nos números que obteve na ocasião. Foram ocupadas 20 das 45 cadeiras do Senado, 38 das 80 vagas da Câmara Federal e 12 dos 17 governadores do país. Durante o governo Valmocin, foi assinado o acordo do Mercosul, envolvendo o Brasil, a Argentina e o Paraguai. O governo também foi marcado pela tentativa de golpe militar pelo general Lino Oviedo. Aquele mesmo que eu havia falado no início, ele já estava conspirando no país, em 1996, quando ele tentou realizar um golpe militar. Não conseguiu e saiu exilado para o Brasil. Seu sucessor, Raul Carlos Cubas, também em Colorado, foi eleito em 1998, com uma margem ainda mais expressiva de votos, 54%. Contudo, o mandato durou um breve período, interrompido com a sua renúncia ao cargo após o assassinato do vice Luiz Maria Arganha. Esse caso foi muito polêmico. Contécia o seguinte, Raul Cubas, ele restituiu os direitos políticos de Lino Oviedo. Arganha era contra essa restituição. Semanas após ele declarar-se contra a restituição dos direitos políticos, ele foi encontrado assassinado. Então, com isso surgiu uma série de movimentos sociais, uma série de embates entre movimentos pró-democracia, e com isso se tornou insustentável o governo de Cubas. Ele renunciou. Com isso, assumiu o presidente do Senado, Luiz Ángel González Mac, que cumpriu o mandato até 2002. No ano seguinte, ingressa outro colorado, Nicanor Duarte, com 37% dos votos, destoando dos seus antecessores colorados, em alguns pontos de sua política, como a negação de políticas neoliberais à oposição à assinatura da Alca. No entanto, a tentativa dele de alterar os termos da Constituição paraguaia, permitindo a reeleição no Paraguai, não é permitida a reeleição, gerou uma série de manifestações de movimentos civis. Neste contexto, emerge a figura de Fernando Lugo, como protagonista dos movimentos em favor da ética no espaço político. Então, Lugo, que era identificado com a esquerda, com o movimento agrário, e também com... Ele tinha uma imagem idônea. Isso favoreceu fortemente para que ele encabeçasse o processo de transição política, o verdadeiro processo de alternância política. A quebra do paradigma colorado veio com a eleição do ex-bispo da Igreja Católica, em 2008, através da Aliança Patriótica Parelcâmbio. Uma coalizão formada por nove partidos e vinte movimentos sociais. Era uma aliança, era uma coalizão heterogênea, tinha diversos partidos da esquerda, do centro, e o Partido Liberal, que era o partido tradicional, e que compunha também a aliança. Ele foi eleito com mais de 40% do eleitorado, com a promessa de rediscutir o Acordo de Itaipu, aumentar as taxas de impostos, visando políticas redistributivas, e realizar a reforma agrária, além de combater a corrupção e o clientelismo. A agenda externa do presidente do Pequeno Partido Popular, Tecojoja, implicava negociações com o Brasil, visando, por exemplo, redefinir os termos de Itaipu. Os produtores de soja brasilguais seriam os principais afetados com a política redistributiva, na medida em que boa parte deles adquiriu propriedades em condição irregular nos Estados Unidos.